Bom, a Formobile, como todo mundo sabe, é uma ótima oportunidade para a gente demonstrar os produtos. E a Maxiva sempre presente, né? E a WCenter não podia estar de fora desse evento. Nós temos como uma meta todos os anos da Formobile trazer nossos clientes. Hoje trouxemos mais de 100 pessoas aqui para visitar a feira e visitar o stand da Maxiva, que por sinal está muito bonito. A gente está muito esperançoso que o segundo semestre do ano seja de produtividade para o mercado. E a Maxiva sempre com a parceria com a WCenter, desenvolvendo marcas próprias, linha de espadrejadeira, linha de coladeira. Então é isso, só agradecer a Maxiva pela força, pela parceria de sempre e vale muito a pena, tá bom? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma